Música E eu reconheço diante de Deus E diante de todos Que nós fomos feitos com um barulho E a casa do negro Amém Música 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 E eu sou nada enrolado Levanta os bracinhos assim Aí irmã Vai pegar o barbante Pega o seu barbante irmã Cada uma pega o seu E vem por baixo Música 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 Música